Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui com o iPhone X, vamos fazer um reset básico nele. Então aqui você tem o botão volume mais, ok, desse lado, volume menos, e aqui do outro lado você tem o botão de liga, né, o botão power. Então você vai fazer o seguinte, você vai apertar o volume mais, o volume menos, depois você vai soltar o volume mais, o menos, e vai ficar segurando o botão power. Vamos lá então, volume mais, vamos lá, rapidinho aqui, mais, menos, e power. Fica segurando o power, até o celular desligar, e aparecer a logo da maçã, assim que aparecer a logo você já pode soltar o botão power. Beleza, pode soltar o botão, e aí ele vai reiniciar. Então se tiver algum travamento, alguma coisa, esse procedimento vai corrigir. Obrigado por assistir aí, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho, e até mais!